E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Galera, neste vídeo eu vou falar sobre os consoles de 16-bits. A pedido do nosso amigo Cássio Maddison, que disse assim Ô rapaz, boa noite, quanto tempo, hein? Gostaria que você me indicasse outro game bom de 16-bits Sem ser o Super Nintendo e o Mega Drive Não sei se o Sega CD tem jogos exclusivos Se tiver outros games, ou do Sega CD mesmo Gostaria que me enviasse ou fizesse um vídeo Desde já agradeço, gosto muito de jogos 2D plataforma Amigo, eu que agradeço a sua participação A sua interação com o meu vídeo, belezinha? Vamos lá, vamos falar sobre os consoles de 16-bits Mas desde já, eu já quero adiantar o seguinte Eu não vou falar os termos técnicos do console Não vou entrar em muito detalhe, que é pra não esticar muito o vídeo Detalhes técnicos como potência, qualidade gráfica Essas coisas todas, eu não vou entrar nesse método Vou fazer um resumo Com base no comentário que o Cássio fez Bom, nós temos o Atari Lynx Muitos não sabem, mas é um console, um portátil de 16-bits Tem um processamento fraco, mas é um processamento de 16-bits da época É este console que está aqui mostrando aqui na telinha Temos também o Turbo Graphics 16 Esse que está mostrando aqui também na telinha Talvez alguns não saibam também, mas é um console de 16-bits também E temos o Turbo Express 16 Que nada mais é que a versão portátil do outro anterior que eu falei Temos também o Neo Geo Também de 16-bits Esse aqui, ó Temos o Neo Geo CD Que é praticamente a mesma coisa que o outro anterior que eu disse O Neo Geo Só que um pouco pior Temos o Atari Computer Modelo 130XE Também de 16-bits Temos o console mais bonito em design que eu já vi na face da terra Genesis E temos o Super Nintendo Ou seja, o Famicom Que é a versão anterior do lançamento desse A versão japonesa Todos esses consoles são os consoles de 16-bits da época Década de 90 Ou seja São consoles que fizeram muita fama nessa época da geração 16-bits Só que a grande maioria deles Tiveram sim uma fama rápida Temporária Dessa galerinha de consoles que eu citei Os que realmente vingou muito Que realmente dominou o mercado na geração 16-bits Foi o Mega Drive Ou seja, o Genesis Tanto faz E o Super Nintendo Ou Famicom Também, tanto faz Esses dois consoles Dessa geração 16-bits Esses dois consoles foi que realmente dominou o mercado Os outros consoles não Os outros consoles eu não vou nem esticar a história Não vou ter que falar muita coisa E o vídeo vai ficar muito longo Eu quero resumir aqui Apenas para responder o nosso amigo Cássio E alguns outros demais Colegas Amigos que tiver Uma dúvida idêntica Que quiser saber um pouco mais Sobre esses consoles de 16-bits Entender assim de uma forma mais resumida Nada que o impeça Lógico de fazer uma consulta Uma pesquisa no Google Então o que eu vou falar aqui é apenas um resumo Então o que acontece Desses dois consoles que eu citei Tem um terceiro Que também vingou um pouco Mas não muito Mas que também é muito famoso Muito conhecido E é um console muito caro É por isso que eu não tenho ele na minha coleção Não mostrei ele aqui como mostrei alguns Porque eu não tenho esses consoles Que eu não mostrei aqui em mãos É porque eu não tenho ele Esse console na minha coleção E um dos consoles que fez Essa fama temporária Mas que ficou muito conhecida E é conhecida até hoje É o New Deal Ou o New Deal CD Mais especificamente o New Deal O de cartucho Colocar cartucho E não CD Não sei como vocês chamam aí Mas aqui na minha região Onde eu moro A gente sempre chamou esse console assim New Deal Ou New Deal CD Já percebi que em outros lugares Por aí ele chama de Neo Geo Neo Geo CD Não importa O importante é saber entender De que consoles estamos falando Belezinha? Então tirando o Mega Drive Super Nintendo e o Neo Geo Ou que seja New Deal Assim como nós chamamos aqui Então esses três consoles Que eu citei Super Nintendo, Mega Drive e New Deal Esses consoles tiveram uma certa fama Na década de 90 Mas o New Deal Ele meio que morreu O New Deal ele é famoso até hoje Não é porque ele foi um videogame foda Não é exatamente por isso Eu acho que tem muitas interpretações Antigas e até hoje De repente tem O New Deal Ele é um console Que trouxe Trouxe para o usuário caseiro Os jogos de arcade Os jogos mais famosos de arcade Que era o Hellbut Fatal Fury The King of Fight Essa franquia aí Essa franquia que eu creio Que a grande maioria aí conheça Que franquia é essa que eu estou falando Então o que acontece Esse console trouxe Esses jogos de arcade Para dentro da sua casa Então por isso Esse console ele ficou muito famoso E é muito conhecido até hoje É um console caro Está se tornando caro Eu acho um absurdo O preço que anda rolando Por aí desse console Acho tão absurdo Que se eu não tiver ele na minha coleção Fazer o que né Caro demais Não vou morrer por causa disso Se eu não tiver ele na minha coleção Aí por que Que Mega Drive E Super Nintendo Fez muita fama Realmente dominou A geração 16 bits Porque esses consoles Também trouxeram Para dentro da casa do usuário Os jogos de arcade Também trouxeram Muitos jogos famosos de arcade Dos fliperamas Nos salões de jogos Trouxe para sua casa Mas onde que está a diferença? Onde que está ali o segredo Desses videogames? O Super Nintendo e Mega Drive Ter vingado tanto na era 16 bits É porque não trouxeram apenas Os jogos de arcade Mas também trouxe jogos de aventura Jogos de ação Jogos de esporte E por aí vai Uma variedade de jogos legais Que o New Deal não tinha Para pra reparar Se você tem o seu console em casa O New Deal Se você tem Ou que você não tenha Procura ver na internet Ou na casa de um amigo que tenha Se ele tiver Uma biblioteca de jogos Você vai ver Que os jogos Que realmente São bons No New Deal São aqueles Que saem do arcade Para a sua casa Para você jogar em casa Outras variedades de jogos Que foi fabricado Por New Deal Não eram jogos bons Eu particularmente Posso dizer Porque eu tenho O New Deal CD Na qual Praticamente Todos os jogos A grande maioria deles Eu não conheci Todos os jogos Em cartucho Do New Deal Mas Eu conheci Praticamente Quase todos Os jogos Do New Deal CD E eu tenho Quase todos eles Se brincar Eu tenho todos Não sei Porque eu tenho Muito jogo De New Deal CD E eu vi todos os jogos Vi todos eles E os jogos Que realmente Atrai Chama atenção Que te segura No joystick É justamente Os jogos Que saem Do arcade Do salão De fliperama Para a sua casa Foi uma geração Interessante Foi uma geração Muito boa Por quê? Porque Foi uma geração Que estava superando A geração 8 bits Estava superando Estava atualizando Estava avançando Estava avançando E o que acontece Nessa geração É justamente isso É que apareceu Consoles Que você Não tinha conhecimento Da existência dele Como por exemplo O Atari Que eu citei agora A pouco O 130XF Muita gente Na época Da geração Dos 16 bits Não chegou A ver Esse console Não chegou A jogar Nesse console Não viu Ele funcionar TurboGrafx 16 E TurboExpress A mesma coisa Poucas pessoas Tiveram o prazer De ver Esse console Funcionando De ver Na casa De um colega De passar Muito tempo Brincando Jogando Zerando Uma quantidade De jogos Justamente Por conta De não ter Variedade De jogos E também Preço acessível Porque na época Não vou entrar Muito em detalhe Mas era uma época Em que Praticamente O mundo inteiro Andava em crise Principalmente O Brasil Então você exportar Determinados produtos Pra cá Era meio que precário E isso acontecia Também Com os videogames Então Esses videogames Importados Nós tivemos Poucos deles aqui Então nem todo mundo Teve o prazer De ver todos Esses consoles Nas locadoras De videogames Na casa dos colegas Nas lojas Pra poder Adquirir Comprar Não foram todos É mano E qual é dessa Então do Super Nintendo Então Como é Por que o Super Nintendo Fez tanta fama Aqui no Brasil Então Por que Explica E o Mega Drive Amigo Como que o Mega Drive Fez tanto sucesso Assim aqui no Brasil Como foi isso Explica isso pra nós Amigo Bom Com relação ao Super Nintendo Muita gente não sabe Mas vou fazer também Um resumo Pra não esticar muito O assunto Na época da geração De 8 bits É A Gradiente Fabricou a sua versão 8 bits O seu console O que hoje em dia A galera chama de clone Mas na época Não tinha essa de clone Isso não existia Porque tratava-se de Empresas legalizadas E que tinha autorização Que podia fabricar os consoles Então não tem esse negócio De clone De copia De pirata Tem essas conversas aí Em outro vídeo Talvez eu possa falar Sobre isso melhor Mas não agora Mas só pra resumir Só pra entender Então na geração 8 bits A empresa Gradiente Fabricou a sua versão O seu console Chamado Phantom System Esse modelinho Que tá aqui na telinha Então o que acontece Nessa época Por incrível que pareça Esse console Vendeu muito Vendeu muito Vendeu assim Não é que vendeu muito Porra Caralho Foda Mas vendeu Uma quantia Significativa Na qual a Nintendo Enxergou o que Seria interessante Fazer uma parceria E a parceria foi feita Pra quem sabe Pra quem conhece Entende Das antigas A gente só tivemos Aqui dentro do Brasil Do Brasil Branzil Quais que eu falo Branzil Que porra é essa Aqui no Brasil Nós só tivemos Uma boa quantia Tivemos um bom sucesso Do Super Nintendo Aqui dentro Porque a Gradiente Representava a Nintendo Aqui no Brasil Foi a Gradiente Que trouxe Uma par de Super Nintendo Pra cá Caso algum Colega Não tenha conhecimento Não saiba disso Uma parceria Entre Gradiente E Nintendo Ou seja A Gradiente Estava representando A Nintendo Aqui no Brasil Entendeu aí É só um resumo Mas existe todo Um aparato de história Sobre isso aí O que não é o caso Do momento E com relação Ao Mega Drive O que acontece Quem é representante Da Sega Aqui no Brasil Quem é Quem é Adivinha 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 Tectoy Isso mesmo galera Tectoy A Tectoy É representante Da Sega Aqui no Brasil Então foi A Tectoy Que trouxe Uma par de Mega Drive Aqui pra gente O que que acontece Tanto a Gradiente Quanto a Tectoy Como representante Caso Algum amigo Colega Não saiba Não tenha conhecimento De como que funciona O lance De mercado Tanto uma empresa Quanto a outra Gradiente Tectoy Passa Para suas Representantes Para suas filialidades Representantes É um relatório Relatório De quantidade De vendas Então o que que acontece Tanto a Nintendo Quanto a Sega Chegaram a uma conclusão De que o brasileiro Joga muito videogame Ficam horas Atolado No controle Jogando Então pra quem não sabe Esse foi o ponto De partida Tanto da Nintendo Quanto da Sega De produzir Esses consoles E trazerem pra cá Através da Gradiente E através Da Tectoy Só um resumo De como que funcionou Isso As outras empresas Não funcionou Dessa forma Os outros consoles Não funcionou Assim Porque não tinha Representante Não tinha Empresas Pra fazer parceria Os consoles Eram caríssimos E dentre outros E dentre outros motivos Na qual atrapalhou Impediu Que esses consoles Importados Chegassem até aqui Poucos deles Vieram pra cá Na época Algumas lojas Representantes Não Minto Correção Não eram lojas Representantes Eram lojas Que comprava Lá de fora Pra revender Aqui dentro Era isso que acontecia Nesse caso Não era parceria Não era uma empresa Representante da outra Não Era empresa Por exemplo Vamos supor Que a Filco Comprou uma remessa De consoles importados PC Engine Um exemplo Vamos supor Então a Filco Comprava esses consoles E revendia Aqui dentro Pras lojas Na época Arapuã Era Ponto Frio Era Lojas Não vou citar muitos nomes Aqui Mas é tipo isso E essa coisa De comprar Pra revender Aqui dentro Não funcionou Porque o console Ficava caro Por quê? Porque já comprava caro Tinha que revender Ficava mais caro ainda Então aqui Dentro do Brasil Verdade seja dita Console caro Videogame caro Nunca vingou Nunca Um exemplo deles É o Sega Saturno Sega Saturno Chegou aqui No nosso Comércio brasileiro Muito caro Muito Mas muito caro Muito mesmo Muito caro E com relação Os consoles 16 bits Não foi Bem assim Tivemos a sorte De termos Aqui no Brasil Duas Boas Representantes Que é a Gradiente E a Tectoy Que nos deu Esse prazer Nos deu Essa alegria De curtir De ter boas lembranças De ter uma adolescência Foda Que pra mim foi De curtir A geração 16 bits Pelo menos Pra mim É indesquecível Pra mim É indesquecível Porque Até hoje Eu jogo Até hoje Eu curto Eu brinco Jogo Separo Um juquinho E outro E curto De boa Pra quem realmente Me conhece Sabe que Eu sou muito Fã Dos consoles Da Sega Então É lógico Que eu sempre Vou jogar Mega Drive Então é isso Cássio Esses são Os principais Consoles De 16 bits Da época Dos anos 90 Na geração 16 bits Esses são Os consoles Que eu citei Porém Os principais Consoles De 16 bits Que realmente Vingou No mercado Que fez sucesso Que a galera Realmente gostou E que marcou História Na geração 16 bits É Super Nintendo E Mega Drive Por baixo Fica ali O New Deal Mas é aquilo Que eu expliquei O New Deal Só tem um pouco Daquela fama Muito conhecido Até hoje Porque ele realmente Trouxe pra dentro De casa Aqueles jogos Fodas de arcade Que era muito conhecido Era muito jogado Em salões De jogos Salões onde Tinha fliperamas Arcades E essas coisas Ou seja Consoles 16 bits Pra quem quer Curtir Jogar Usufruir Da quantidade De jogos Só posso indicar Esses dois Super Nintendo E Genesis Ou Mega Drive Lindo Lindo Para mim É o videogame Mais bonito Que existe Na Terra E é isso aí Cássio Espero que Você tenha Entendido O ponto de vista Com relação A geração 16 bits Dos consoles Belezinha Espero que Toda galera Que tenha assistido Esse vídeo Também tenha Entendido O que eu quis dizer Com relação A esses consoles E é claro Quem quiser Participar Interagir Com o vídeo Faça comentários Deixe uma pergunta Ou até mesmo Uma crítica É É É Ou Alguma coisa Que você discorde Deixa aí O seu comentário Participe Interaja Com o vídeo Belezinha Inscreva-se No canal Deixe o seu like Clica no sininho Tem um sininho Aí Tem um sininho Clica nele Pra você receber Novas notificações De novos vídeos Que vai vir por aí Beleza? Um forte abraço A todos vocês E até mais Tchau